Muito bem pessoal, então a gente vai começar agora, tá? E a gente não vai enrolar nada, porque afinal de contas, hoje é sexta-feira de carnaval e quem tá aqui, tá aqui só porque está muito animado e quer passar muito. Então pra vocês que estão aqui participando, a questão é que a aprovação de vocês está garantida, porque é gente assim que é aprovada, certo? Então vamos lá, a gente vai... Tá o chat fechado, desligado, tá? Porque eu quero fazer a coisa de forma bem alinhada, sem interrupção, tá? E pra não atrapalhar também a sexta-feira de carnaval de vocês, beleza? Então vamos lá. A gente já apresentou alguma coisa a respeito do ciclo, tá bom? Nessa semana, mas agora eu vou apresentar de forma mais detalhada, tá bem? O que é o ciclo de estudos? É uma forma de você organizar a sequência de disciplinas que você precisa estudar ao longo da semana, ao longo da quinzena, tá? Então, a forma tradicional de você organizar o seu material de estudo, os seus horários de estudo, a forma tradicional de você organizar as suas disciplinas é a partir de um horário, né? Tal como aquele horário escolar. Na segunda-feira, primeiro horário, você tem a primeira aula de português. No segundo horário, você tem a aula de matemática. Tem escola que você tem três períodos de manhã, né? Uma hora e meia, uma hora e meia, uma hora e meia. Na verdade, nem uma hora e meia. Às vezes são duas aulas de 50 minutos, depois duas aulas de 50 minutos, depois mais duas aulas de 50 minutos. Mas isso já no ensino médio. E na faculdade, a faculdade costuma ser cinco aulas, né? De 40 a 50 minutos cada uma, em geral, em regra. Então, a gente está acostumado com isso. Na faculdade, se você estudou de manhã, ou de tarde, ou de noite, aquela história. Na terça-feira, o primeiro período é Direito Civil. No segundo período é Direito Penal. Direito Penal 2, sei lá, alguma coisa assim. Então, a gente está acostumado a montar horários de estudo da mesma forma como estão organizadas as nossas aulas, as nossas classes. Seja lá a aula no Ensino Fundamental, seja a aula na faculdade, sejam as aulas do cursinho preparatório. A gente sabe que toda segunda-feira a gente tem aula do professor de Direito Constitucional, por exemplo. Então, em regra, em regra, a grande maioria, a grande maioria de nós organiza os seus estudos. De que forma? Organiza os seus estudos seguindo o horário. E pouco se fala da possibilidade de se estudar por ciclos. E o ciclo, você pode combinar o ciclo com o horário, ou pode trabalhar com o ciclo também sem horário. Tanto faz, tanto faz. Isso não faz diferença. Não faz diferença em termos, porque efetivamente vai depender de como você prefere e como é possível para você organizar os seus estudos. Então, vamos lá. O ciclo. Bom, em primeiro lugar, eu vou compartilhar a tela com vocês. Beleza. Então, vamos lá. O ciclo. Então, imagine que cada uma dessas setinhas aqui, cada uma dessas cores, seja uma disciplina ou uma matéria. Vamos lá, então. Olha só, quanto mais simples, mais eficaz. Por quê? Porque é mais fácil de cumprir. Quanto mais... Às vezes você tem muitas matérias e se você usa o ciclo de estudos, você simplifica o seu horário. Você simplifica a forma de você estudar. Veja só. Se você determinou que na segunda-feira de manhã você tem que estudar, vamos ver, sei lá, relações internacionais. Política internacional. Política internacional na segunda-feira de manhã. E hoje é segunda-feira de manhã e acontece que você tem um imprevisto. Você foi chamado para fazer um trabalho, alguém da sua família ficou doente, ou você acordou tarde. Não interessa qual o motivo. Mas na segunda-feira de manhã você não pode estudar política internacional. O que acontece? Você só vai estudar essa disciplina novamente quando na próxima segunda-feira. E se o seu horário for um horário que organiza duas semanas, se você tem uma quantidade de disciplinas muito grande, tipo 20, 25 disciplinas, às vezes você não consegue encaixar todas essas disciplinas num horário semanal. Então você precisa de um horário quinzenal. Então imagina só se o político internacional está numa segunda-feira e depois só daqui 15 dias. O que acontece? Fica muito espaçado. E você vai ficar, portanto, 15 dias sem estudar essa disciplina. 15 dias não, vai dar mais de 21 dias, porque tem a semana passada, você não estudou essa, vai pular para outra, aí já deu 15 dias, e mais uma que não dê certo, pronto. Bagunçou tudo, bagunçou todo o seu esquema com essa disciplina da segunda-feira de manhã. Por quê? Porque você tem um horário fixo. E se você compromete esse horário fixo por qualquer vicissitude da sua vida, esse horário ficou comprometido e você não vai poder trocar por outro, porque se você trocar esse por outro, você vai desvestir um santo para vestir outro. Então, é claro, você pode falar assim, ah, outra disciplina é menos importante que essa, então eu vou estudar, vou colocar essa disciplina naquele outro horário, essa semana só. Bom, mas aí fica bagunçado. Então, fica desequilibrado. Então, o ciclo é uma forma possível de você organizar os seus estudos sem estar atrelado a um horário. Mas também é possível usar o ciclo com um horário. Então, a gente vai ver essas duas formas também. Na verdade, tem várias formas, mas essas duas formas nós vamos ver. E aqui, eu vou dar para vocês o exemplo, né, o exemplo de um professor meu. Deixa eu só ver se eu consigo fazer uma coisa aqui, só um instantezinho. Deixa eu só ver uma coisa aqui, mudar uma tela aqui para facilitar a minha apresentação para vocês. Aqui, aqui, eu trabalho com três telas aqui. Aqui na frente está a ferramenta que eu uso para fazer esse webinário com vocês. Aqui embaixo está a tela de controle do PowerPoint. E ali está a transparência mesmo na forma de apresentação. Então, olha só. Então, isso aqui é a história de um professor meu, um professor aprovado, como juiz federal, que é um concurso difícil, com 15, 20 disciplinas. Você tem cinco provas. Você tem a prova objetiva, que seria equivalente ao TPS do concurso, a admissão na carreira diplomática, os diplomatas. Você tem depois uma prova discursiva, então, com questões subjetivas para serem respondidas. Depois você tem uma prova prática. Nessa prova prática, para juiz, você tem duas peças que você tem que fazer. Tem que fazer uma sentença criminal e uma sentença civil. Então, são duas provas difíceis também. Depois você tem a prova oral, às vezes com quatro ou cinco membros da banca. E depois você ainda tem a prova de títulos. Geralmente, a prova de títulos não é eliminatória, ela só é classificatória. Você tem 30 aprovados, esses 30 aprovados apresentam, os 30 que foram aprovados apresentam os títulos. E aquele que tiver mais títulos, ele se movimenta dentro da escala daqueles 30. Por exemplo, no meu caso, teve um concurso que eu participei, só que eram só duas vagas. E a prova de títulos era eliminatória. E eu estava em quinto lugar. Estava em quinto lugar. E tinha alguém lá que era o primeiro, e tinha alguém que era o segundo. Aí eu apresentei todos os meus títulos, e podiam ser feitos 41 pontos. E eu fiz os 41 pontos. Eu fiz todos os pontos que podiam ser feitos naquela prova de título, eu fiz. Resultado, eu saí do quinto e fui para o primeiro lugar. E o primeiro lugar virou o segundo, e o segundo saiu fora. O segundo deve ter ficado com muita raiva de mim, porque o segundo, acabou que o segundo perdeu para o quinto. Eu subi por causa dos títulos, e o segundo lugar não pôde tomar posse. Por quê? Porque nesse caso, nesse caso, a prova de títulos, ela era eliminatória. Mas geralmente no concurso da magistratura, dos ministérios públicos, do Ministério Público do Trabalho, do Ministério Público Federal, que são procuradores do trabalho, procuradores federais, geralmente nesses concursos, a prova de títulos, ela é classificatória apenas. Então, 30 são classificados, depois, com os títulos, eles só mudam de lugar. Isso depois é importante para a promoção. Mesmo no CACD, eu tenho quase certeza que a classificação de vocês é importante exatamente para a promoção. Se, por exemplo, duas pessoas estiverem disputando o mesmo consulado, alguma coisa assim, vai ter preferência àquele que foi aprovado na frente. Aquele que na classificação. Se esses dois que estiverem disputando forem do mesmo concurso, aquele que vai ter preferência é o que estiver mais bem classificado. Eu acho que deve funcionar assim com vocês também. Bom, muito bem. Vamos ver esse exemplo aqui desse professor juiz federal. Olha só. Em primeiro lugar, eu vi quais eram as 16 disciplinas. Comprei um livro muito bom de cada disciplina, então eu estudava por ciclos de livros. Eu pegava o livro de direito penal e lia até o fim. Depois eu pegava o livro de direito constitucional e lia até o fim. E assim sucessivamente. No primeiro giro, eu não marquei nada. Isso é muito bom. Ele teve muita clareza na sua preparação. Eu só li para me familiarizar com os assuntos. Isso eu chamo de construção do seu domínio básico. Para você ter uma noção mínima daquele assunto. Porque como ele não sabia nada, quer dizer, não é que não soubesse nada, né? Mas quando você pega um livro a respeito do qual você conhece muito pouco, se você for marcar o que você acha importante, geralmente você vai marcar tudo porque você não conhece o assunto. Então ele fez isso. Ele fez uma leitura corrida para ter uma noção panorâmica de tudo aquilo que ele estava estudando. Depois de ter lido os 16 livros, comecei a lê-los novamente, reiniciando pelo livro de Direito Penal. Lembra? Ele começou pelo Direito Penal. No segundo ciclo, eu já estava marcando e rabiscando o livro. E foi assim até o 16º livro do segundo ciclo. No terceiro ciclo, ou seja, ele já estava indo para a terceira leitura daqueles livros. Os livros já estavam lidos, marcados, rabiscados e anotados. Então a terceira leitura já era mais rápida. Por quê? Porque ele já praticamente sabia o que era mais importante, o que era menos importante, o que ele já tinha entendido, já tinha compreendido, ele passava mais rapidamente. O que ele não tinha entendido, ele parava um pouco mais, estancava um pouco mais. Então ele sabia controlar a velocidade. Aqui não é igual um bom motorista. Ele sabe quando ele pode acelerar e quando ele pode diminuir a aceleração, quando ele pode frear. Então quando você está lendo um livro, é a mesma coisa. Se você tem domínio daquele assunto, você pode ler com um pouco mais de velocidade. Se você não tem domínio, você vai ter que ler mais devagar. Então, no terceiro ciclo, os livros já estavam lidos, marcados, rabiscados, anotados. Essa leitura já era mais rápida. E fazia o mesmo com o próximo livro, que era o livro de Direito Constitucional, e assim sucessivamente. Na segunda leitura, eu lia com mais rapidez aquilo que eu já tinha entendido. E lia mais lentamente aquilo que era mais difícil. Foi o que eu falei agora. Eu aproveitava todo o tempo livre. Eu tinha um horário de estudo e eu preenchia todos os horários de estudo com o livro da vez. Então, olha só. É o que eu falei. Esse cara combinava ciclo com horário. Então, o que é o ciclo aqui? O ciclo é essa sequência de disciplinas. O primeiro livro dele, a primeira disciplina era Direito Penal, a segunda, Direito Constitucional, a terceira, Direito Administrativo, a quarta, Direito Previdenciário, por exemplo. Tá bom? Faz de conta que são só essas quatro. Eram dezesseis. Mas, então, olha lá. Direito Penal, Direito Constitucional, Direito Administrativo e Direito Previdenciário. Tá bom? Quatro disciplinas diferentes. Bom, então, ele estudava por ciclos. Era uma disciplina depois da outra. Tá bom? E vamos supor aqui, agora o senhor vai inventar, que ele só estudasse de noite. Ele só estudou de noite. Então, ele estudou, sei lá, das sete e meia às nove e meia, e das dez às onze, por exemplo. Então, ele tem dois horários durante a noite. Vamos deixar mais redondinho, vai. Só pra ficar simples. Das oito às nove, e das nove às dez. Tá bom que tem um intervalo, mas só pra ficar redondo. Tem duas horas de estudo à noite. Então, o que ele faz? Essas duas horas, ele preenche com aquele livro da vez. Então, ele está lendo agora Direito Penal, que é a primeira disciplina do ciclo. O que ele faz? Ele vai lendo, vai lendo, vai lendo até acabar o livro. Então, ele vai ocupar toda a noite de segunda, toda a noite de terça, toda a noite de quarta, noite de quinta. Se ele acabar o livro na noite de quinta, depois ele começa a segunda disciplina, que é Direito Constitucional. Aí, na sexta-feira, ele lê Direito Constitucional. Não sei se ele vai estudar no sábado, no domingo, mas vamos supor que ele estude amanhã de sábado e amanhã de domingo. Então, ele vai ler o livro dele na manhã de sábado, depois na manhã de domingo, depois na noite de segunda, na noite de terça, na noite de quarta. E aí, ele acabou o Direito Constitucional. Pronto. Agora, ele vai ler Direito Administrativo. E ele vai começar na quarta-feira. Percebe? Então, é um ciclo de disciplinas. Então, não existe um horário fixo para cada disciplina. Existe um horário fixo de estudo. Estudo do quê? Da disciplina da vez dentro daquele ciclo. É muito simples. É muito simples. Eu vou desenhar aqui. Se você não entendeu ainda, você pode ficar tranquilo, porque eu vou desenhar. Então, olha lá. Vamos continuar lendo o que ele... o que ele... o que ele... o que ele narra aqui. Na verdade, essa experiência desse meu professor, ela é real. Esse cara passou assim, desse jeito, usando esse ciclo de estudos. Agora, essa narrativa que está aqui, eu dei uma melhorada. Eu tornei essa narrativa uma narrativa ideal para justamente você entender que essa é uma situação otimizada de quem sabe aproveitar bem o seu tempo de estudos. Então, vamos lá. Se eu tiver... eu aproveitava todo o tempo livre. Eu tinha um horário de estudo e eu preenchia todos os horários de estudo com o livro da vez, com o livro do ciclo. Isso é interessante. Por quê? Bom, eu vou ler aqui. Eu vou ler porque está tudo explicado aqui. E como eu me concentrava num único livro, onde quer que eu fosse, eu levava aquele livro. e continuava a sua leitura. Se eu tivesse que ficar trocando de disciplinas várias vezes por dia, eu perderia muito tempo e ficaria confuso sobre que livro escolher para carregar comigo quando eu tivesse que ir ao médico, por exemplo. Então, se eu vou sair agora e vou no médico, eu sei que vou ficar lá cozinhando na cadeira uma hora, duas horas, não interessa. Eu estou... No ciclo, eu estou estudando o que agora? Estou estudando política internacional? Então, eu pego política internacional e onde eu for, eu levo esse livro. e vou aproveitando os tempos livres que eu tiver. Se eu estiver aqui no banco e ficar esperando uma hora no banco, vou levar o livro de política internacional. Beleza? Agora, a questão é que o manual de política internacional, pelo menos o manual, olha só. Espera aí, só um instantinho. É esse bitalão aqui. Isso aqui deve pesar umas 800 gramas se não pesar mais. Depois eu vou pôr na balança. Mas esse aqui é o manual de vocês de política internacional. Está lá no manual do candidato. Esses dias eu fiquei surpreso porque tinha vários CACDistas começando e ninguém sabia da existência dos manuais de candidato. Ninguém não. Mas ali uns 5, 6 não sabiam da existência dos manuais do candidato. Isso aqui é literatura básica para você começar a estudar. Bom, a questão é que isso aqui, isso aqui hoje cabe aqui dentro. Isso aqui cabe aqui dentro. então aqui você pode carregar sei lá todos os manuais que você tiver e toda a bibliografia que você tiver digitalizada. Então é uma grande vantagem você chegar aqui e onde você tiver você poder ter acesso você poder ter acesso a... deixa eu só ver que tem um colega que está perdido aqui, eu abri aqui ele está perdido. Passei o link vir no WhatsApp que ele está pedindo socorro. pois bem então então isso facilita mais ainda você pode ter tudo no seu Kindle tudo no seu você pode ter tudo no seu Kindle o Kindle dispositivo você pode ter tudo no seu iPhone você pode ter tudo no seu Android ou no seu tablet ou no seu notebook então a vida de vocês que tem que estudar fica mais facilitada com a tecnologia fica mais facilitada. eu vou gravar uma outra aula depois é que eu estava com um pouco de dificuldade com a tecnologia aqui mas eu já resolvi o problema porque a minha filha de 15 anos resolveu o problema para mim ela falou não pai isso aqui é fácil eu vou gravar para vocês a tela da leitura no Kindle tem certamente muita gente que alguns nem sabem o que é outros não sabem como usar mas é ótimo você usar o Kindle como dispositivo de leitura e tem o Kindle aparelho e tem o Kindle aplicativo tem o Kindle dispositivo eu vou mostrar depois para vocês na aula que eu gravar e tem o Kindle aplicativo que você instala no seu iPad ou no seu tablet com o sistema Android tá bom então eu acho que é o melhor eu acho que é o melhor reader acho que é o melhor equipamento o melhor aplicativo para você para você ler o que tiver que ser lido bom então onde ele ia ele ia com o livro nessa época que ele passou nós não tínhamos ainda esses dispositivos então ele levava o livro mesmo nas costas para onde ele tivesse que ir e como eu me concentrava num único livro onde quer que eu fosse eu levava o livro e continuava a sua leitura se eu tivesse que ficar trocando de disciplinas várias vezes por dia eu perderia muito tempo e ficaria confuso sobre que livro escolher para carregar comigo quando tivesse que ir ao médico por exemplo afinal na sala de espera do médico às vezes eu passava uma hora esperando então eu carregava meu livro e aproveitava para estudar beleza não é à toa que é juiz federal no terceiro e no quarto ciclos eu começava a fazer anotações sobre os pontos mais difíceis de fixar se eu começasse a anotar desde a primeira leitura eu copiaria o livro inteiro então é isso o cara fez direitinho tá certo que eu fiz esse texto ficar melhor ainda né pra você entender como que é a situação ideal mas mas aí de fato tá tudo muito redondo então eu efetivamente adoro esse caso por quê? porque ele encontrou uma forma simples de estudar simples de estudar tá então é uma forma muito simples de organizar o tempo de estudo tô lendo aqui a tela com vocês tá e e e vocês vão receber vão receber essas essas transparências todas aí inclusive os é vocês vão receber isso isso exatamente vocês que participaram vão receber a tela a tela toda e quem já participou das aulas anteriores já recebeu porque essas telas estão todas elas no mesmo arquivo em vez de ficar mandando arquivos diferentes eu 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 juntei todas as telas num arquivo só esse arquivo tem 231 telas 231 transparências então você certamente que passou comigo aqui essa semana já deve ter visto já tem esse material pois bem tem alguns problemas também tem alguns problemas é muito simples mas também tem tem seus problemas né e qualquer 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 ferramenta que você utilizar pra organizar os seus horários de estudo os seus ciclos de estudos não tem nenhuma que seja absolutamente perfeita todas elas terão alguns alguns problemas tá o que você vai ter que fazer você vai ter que escolher a melhor pra você qual que é a melhor pra você a mais fácil de usar que seja mais fácil tá que você perceba que você está aprendendo isso é o mais importante de tudo que seja fácil pra você usar e que você efetivamente esteja aprendendo com ela ok então se você faz um horário quadradinho tradicional um horário clássico né segunda-feira português segunda-feira no segundo horário francês terça-feira economia terça-feira geografia se você faz um horário assim quadradinho lindo maravilhoso mas toda manhã você tem um imprevisto pronto não funciona pra você não funciona tá então se você trabalha em turnos sei lá seis horas você pega às seis da manhã vai até o meio-dia depois outro dia você pega do meio-dia até às dezoito depois das dezoito às vinte e quatro às vinte e quatro às seis se você trabalha em turnos de revezamento por exemplo não, você pode esquecer velho porque você não vai conseguir fazer um horário de estudos nunca vai ser muito difícil então você vai ter que usar o bendito ciclo de estudos tá e veja eu não estou falando que o melhor é o horário não não o melhor é o que serve pra você outra resposta parecida que eu dou é quando os alunos perguntam pra mim assim professor Rubens qual é o tempo ideal de estudo meu, o tempo ideal de estudo é o tempo que você tem é o tempo que você tem tá então se você tem quinze minutos beleza é o tempo que você tem você vai se virar nos quinze tá se você tem trinta minutos vai se virar nos trinta né se você tem três horas por dia vai se virar nas três horas por dia às vezes ter dez horas por dia é um problema porque o cara acha que tem muito tempo ele vai folgando vai ficando folgado vai ficando relaxado e e perde a disciplina perde o foco tá então tudo isso é muito relativo então você vai ter que perceber qual que vai ser o instrumento mais adequado pra você então vamos lá tem alguns problemas se você demorar muito para terminar o ciclo das dezesseis disciplinas sua curva de esquecimento pode se acentuar muito tá é por isso que você tem que manter um um bom ritmo de leitura para lutar contra a curva de esquecimento e aplicar as técnicas de revisão que nós vimos ontem ok se você aplicar as técnicas de revisão mesmo que você esteja trabalhando só com uma disciplina você vai conseguir fazer a manutenção dela tá e se você e quando eu falo aqui as técnicas de revisão que nós explicamos ontem são as revisões internas né aquela revisão aquela revisão é a primeira revisão a revisão zero a micro revisão tá que é a revisão de recuperação e a revisão de contenção revisão de entrada e saída também que eu falei são as mesmas revisões com os mesmos nomes tá são as pontas são as revisões das pontas você vai ter que fazer isso toda hora todo período tá ah professor mas eu só estou estudando política internacional vai fazer senão não adianta não adianta você fazer uma revisão disso aqui ó tá só depois que você acabar só depois que você chegar no fim não não você está estudando você está lendo política internacional você resolveu que você vai ler o livro inteiro beleza então você vai você como que você come um elefante você come um elefante em fatias pequenininhas tá bom você come um elefante em pedacinhos pequenos então esse aqui é o seu elefante como você vai fazer você vai estudar duas horas por dia perdão duas horas de manhã depois duas horas de manhã beleza no primeiro horário da manhã você vai fazer a primeira revisão e a revisão zero no segundo horário da manhã você vai fazer a primeira revisão e a revisão zero como se fosse outra disciplina mas não é é a mesma mas você vai fazer esse esse bate e volta esse bate e volta esse bate e volta ah professor mas aí eu não ando cara a questão não é andar a questão é você aprender tá bom andar você sabe o que você precisa agora é aprender então você vai aprender assim certo fazendo essas revisões do jeito que eu falei ontem como que como que se faz as revisões onde que se aprende como eu disse ontem aprendizagem está onde você aprendeu direitinho aprendizagem está nas pontas aprendizagem está nas pontas beleza então é assim que funciona então percebam se você adotar esse ritmo desse professor aqui juiz federal que eu acho genial né muito não tem nada mais não tem nada mais clean do que esse procedimento desse cara nada mais clean ok exercícios professor ah você faz os exercícios à medida que chega no fim de cada capítulo não tem problema tá você vai ter um caderno de exercícios ou então provas reunidas e no fim de cada capítulo você vai fazer no fim de cada capítulo você vai fazer um pouco de exercício você vai intercalar duas horas de texto duas horas de exercícios pode ser assim também tá bom beleza o que é importante é que é fazendo essas revisões internas a primeira revisão a revisão zero é que você vai conseguir levar tudo isso pra onde? pro seu ano subsequente se você está se preparando já há um ano e fez um plano de ser aprovado em dois você não pode chegar no segundo ano e começar tudo do zero porque você percebeu que você não sabe nada não você vai ter que se preparar de um jeito você vai ter que criar uma mochila grande pra saber que você vai ter que levar todo o conteúdo lá do primeiro ano até o seu segundo ano de estudo e de preparação ok então vamos lá mas esse tipo de ciclo também facilita as revisões dentro da mesma disciplina então é isso que eu disse a maior vantagem de todas é a simplicidade do modelo e perdão e quanto mais simples mais fácil de cumprir então lá ciclo de disciplinas e livros sem tempo determinado e sem horário de estudo então esse aqui é a situação do cara que trabalha em turno de revezamento em períodos de 6 horas então uma hora ele trabalha de manhã outra hora ele trabalha de tarde outra hora ele trabalha de noite outra hora ele trabalha de madrugada tem gente que trabalha assim ou então tem gente que trabalha 12 por 36 12 horas por 36 então isso também isso também vai te ocupar o dia inteirinho um dia inteirinho depois você vai ter um dia e meio pra organizar o seu estudo e as vezes tem gente que trabalha 12 por 36 assim ó 12 por 36 de dia e depois depois 12 à noite 12 de dia 12 de noite 12 de dia 12 de noite tá então é mais complicado ainda fica mais bagunçado ainda tá bom vamos lá então então ciclo de disciplinas e livros sem tempo determinado e sem horário de estudo o que significa isso significa que você vamos passar aqui pra próxima figura você vai estudar você vai estudar no tempo livre que aparecer se o seu horário é muito caótico e você não tem um horário de estudo não consegue ter um horário mínimo de estudo você vai estudar aquele volume que você determinou que você precisa estudar até ele acabar então esse caso que eu citei pra vocês a unidade de estudo dele era um livro um livro inteiro tá então ele lia um livro parava ia pro próximo livro ia pra próxima disciplina na próxima disciplina ele lia outro livro você pode fazer assim ó eu vou ler um capítulo vou ler um capítulo de cada disciplina beleza então leio um capítulo de direito constitucional bom vou usar aqui as disciplinas do CACD eu leio um capítulo de política internacional depois eu passo pro próximo capítulo pro primeiro capítulo de 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 história do Brasil depois eu vou estudar o primeiro capítulo de de história mundial depois o primeiro capítulo de geografia por exemplo beleza acabei o ciclo das quatro disciplinas veja o ciclo tem que contemplar todas tá bom tô colocando só quatro pra facilitar aqui a minha memória depois eu começo e vou estudar o segundo capítulo de política internacional o segundo capítulo de história do Brasil o segundo capítulo de 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 história mundial depois o segundo capítulo de geografia depois tem economia português inglês francês espanhol não sei mais faltou alguma aqui tá claro então você pode também fazer um ciclo de capítulos aí você vai estudando quando? no tempo livre que você tiver não é o ideal esse aqui é o menos ideal se você não tem não tem um horário pra nada se a cada dia o seu horário livre seu tempo livre é num horário diferente se cada dia o seu tempo livre é num horário diferente eu acho que essa é a situação mais difícil pra se organizar mas se essa é a sua situação não tem problema você vai você vai se adaptar a essa situação tá você vai se adaptar a essa situação seja qual for o tempo livre que você tiver de manhã de tarde e de noite você vai sempre seguir a a ordem você sempre vai seguir a ordem das disciplinas no seu ciclo tá a disciplina 1 é política internacional a disciplina 2 é história do Brasil a disciplina 3 é história mundial a disciplina 4 é geografia e assim segue a enumeração faz de conta que são só as 4 você estudou 1 até acabar o primeiro capítulo estudou 2 até acabar o segundo capítulo estudou 3 até acabar o primeiro capítulo primeiro, primeiro, primeiro primeiro agora você começa lendo o segundo capítulo da primeira disciplina do ciclo tá bom o que é importante vamos lá aplicar as técnicas de micro revisão em todos os períodos de estudo todos os períodos de estudo então não interessa se você tiver 3 períodos de estudo tá o que é o período de estudo já expliquei ó o cronograma é é a sua organização preonasmo né o cronograma é a sua a sua organização cronológica ao longo do ano e ao longo do mês ok o seu horário é a sua organização também cronológica obviamente ao longo da quinzena ou ao longo da semana tá então cronograma horário e períodos de estudo período é a hora que você está sentado estudando como eu falei ontem né falei brincando né ficou até um pouco chulo mas o cronograma está na parede tá o horário está na parede o período está na bunda então o período você está com a bunda sentada na cadeira ok então vamos lá nesse período nesse período é nessa manhã você vai ter um período de política internacional um segundo período de política internacional e vamos supor que de noite você vai estudar de novo e vai estudar de novo política internacional não interessa no primeiro período lá de manhã você vai fazer as duas revisões no segundo período você vai fazer as duas revisões e no último período da noite você vai fazer de novo as duas revisões revisão de entrada e saída revisão de recuperação e contenção revisão primeira revisão primeira revisão revisão zero tá bom vai fazer então isso o que vai resolver grande parte do seu problema de fixação dessas matérias cujo volume é muito extenso essa parada da revisão zero e da primeira revisão é isso que vai fazer com que você consiga levar a disciplina até lá porque se você pegar esse negócio aqui pegar essa bagaça aqui e começar a ler uma página depois da outra sem voltar muito legal você vai ler rápido você vai ler rápido só que vai esquecer rápido também e aí não funciona tá pois bem vamos lá então aplicar as técnicas de micro revisão em todos os períodos de estudo aplicar as técnicas da primeira revisão em todos os períodos de estudo fazer resumos ao fim de cada capítulo isso pode ser feito também esforçando-se para colocar no papel tudo que você lembrar resumo assim não é resumo não é um resumo corrido ou fulano de tal fez isso ou fez aquilo não fulano de tal o ato praticado por ele então você vai fazer anotações esquemáticas anotações compactas anotações concisas então fazer o exercício mental de processar a matéria nos seus tempos livres beleza você vai tomar banho por que eu estudei hoje o que eu estudei hoje você vai fazer uma caminhada o que eu estudei hoje tá então eu falei ontem também daquele livro daquele livro a mente organizada esse livro aqui a mente organizada né então a gente passa 46% do tempo do nosso dia acordado divagando divagando às vezes o que você tá fazendo é automático e você tá divagando então 46% pô é metade metade quase 50% do seu tempo divagando perdido em pensamentos né tem uma música né fala que perdido em pensamentos esquece agora que música que é então a parada aqui qual que é qual que é o negócio aqui a grande sacada é você até nesses momentos que você percebe que você está divagando né e que permitam você divagar você não pode estar divagando enquanto você tá estudando né mas quando você percebe que você está divagando por que que eu estudei hoje né você tá andando no meio da rua indo pro banco tá tá andando no meio da rua pra cumprir alguma tarefa chata que você tem que fazer pronto aproveita esse tempo aproveita esses 15 minutos de caminhada e o que que eu fazia quando eu ia quando eu estava me preparando pra defender minha tese de doutorado eu ia caminhar eu fazia caminhar não naquela época eu não tava caminhando eu tava correndo era a época que eu estava me preparando inclusive pra pras corridas da São Silvestre eu corri a São Silvestre três vezes então como atleta isso não é bom não como atleta você tem que estar atento aos seus passos mas eu não era atleta né eu era um diletante eu tava lá na São Silvestre pra brincar pra me divertir e tal pra manter a ordem a pra manter a a forma física e tal né hoje eu já não tô tão bem assim mas de qualquer forma quando eu ia correr eu corria defendendo a minha tese antes do dia da banca eu devo ter defendido a minha tese umas cem vezes porque eu corria todo dia eu corria quase todo dia quase todo dia e corria dez quilômetros por dia dez, onze quilômetros então pra mim isso era uma hora e meia duas horas de não, era menos não chegava tanto não era uma hora e pouco de corrida uma hora e meia mais ou menos de corrida tá então eu corria defendendo a tese então eu devo ter defendido a minha tese umas cem vezes eu acho umas cem vezes então isso faz com que você aprenda e você não esquece nunca mais tá você não esquece nunca mais então ao terminar a leitura do segundo livro fazer uma revisão de recuperação do primeiro ao terminar a leitura do terceiro livro fazer uma revisão de recuperação do segundo e assim sucessivamente tá então quando você tem muitas disciplinas é mais complicado e aí o ciclo de livros é uma solução simples é uma solução simples tá então aqui a ideia é essa ó a gente colocar isso aqui num gráfico né a gente colocar isso aqui num gráfico a ideia é essa deixa eu voltar lá voltar né então aqui ó eu vi um livro li um livro acabei li outro 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 pronto ou então como alguém até perguntou isso aqui ontem antes de ontem eu leio só um capítulo desse livro dessa disciplina depois leio só um capítulo desse 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 tá ah professor mas aqui esse capítulo esses capítulos aqui tem 100 páginas esse aqui tem 10 cara então isso é grandinho o suficiente pra saber que você tem que equilibrar né então talvez talvez seja o caso de ler menos aqui e ler mais aqui tá então talvez seja esse o caso bom e aqui tem as vantagens e as desvantagens ok é eu vou ler as vantagens e desvantagens só desse ciclo aqui tá porque isso aqui ocupa bastante tempo nosso e eu quero explicar os outros ciclos também então vamos lá vantagens muito simples e fácil de entender e de aplicar não há perda de tempo com várias mudanças diárias de disciplinas então você tem você quer ajudar 4 disciplinas aí você tem que mudar o material localizar o material mudar de caderno mudar de arquivo no computador percebe? então essa mudança ela gasta tempo essa mudança ela é estressante também então se você tem uma disciplina só você vai girando e ganha tempo aí também permite revisões mais próximas da mesma disciplina desvantagens isso pode demorar muito para encerrar um ciclo tá por quê? porque você tem que ler 16 livros para completar um ciclo agora se você tem que ler apenas 16 capítulos para completar um ciclo você acabou o ciclo mais rapidamente e você vai retornar para a mesma disciplina inicial mais rapidamente também tá o retorno é mais rápido para a disciplina inicial do ciclo e para cada uma das outras disciplinas pode demorar muito para encerrar o ciclo intervalo muito grande entre as disciplinas e a curva de esquecimento pode ser acentuada tá é por isso que você precisa é por isso que você precisa fazer as revisões se você não fizer as revisões você vai esquecer mais rapidamente tá bom? deixa eu fazer uma coisa aqui vai chegando solicitação que a gente não pede, né pois bem vantagens aprofundamento mais rápido da matéria beleza você entra numa matéria de uma forma mais rápida, né porque você não vai você não vai estudando essa matéria digamos gradualmente você vai pegar uma matéria só então você consegue ter um domínio básico dessa matéria de uma forma mais rápida e isso é legal você alcança uma visão geral de toda a matéria mais rapidamente é isso que eu acabei de falar simplifica o estudo se você tiver muitas disciplinas beleza são as vantagens as desvantagens se você demorar muito em um ou outro livro o estudo das disciplinas pode ficar desequilibrado exige um cronograma de leitura bem feito e que seja muito bem cumprido na verdade qualquer cronograma que você fizer e não cumprir vai ficar bagunçado mesmo então você tem que cumprir qualquer cronograma que você fizer de repente você pode ficar enjoado daquela matéria então às vezes pode ser que você não se dê muito bem com uma ou outra matéria e aí ficar muito tempo nela pode te causar um certo estresse um certo desgaste e aí você pode ficar um pouco enjoado da matéria mas se você gosta de todas as matérias também melhor ainda é isso aqui exatamente pode ficar mais satisfeito por causa do progresso do progresso rápido e você descansa de uma disciplina estudando outra pois bem aqui você pode confundir a matéria se for muita matéria de uma vez só nossa tô suando aqui o ar condicionado tá ligado e tá hoje tá quente aqui depois há muitos estudiosos que orientam intercalar as desiquiplinas as desiquiplinas as disciplinas errei aqui deixa eu aproveitar até pra arrumar aqui se não não arrumo mais eu arrumei aqui mas não vai aparecer aqui agora não devia ter feito isso mas foi tá indo beleza então é isso tá aí ciclo de disciplinas com tempo determinado e sem horário fixo sem horário fixo o que que significa isso vamos ver então você vai estudar uma hora de cada disciplina uma hora então eu vou estudar uma hora de português seja qual for a minha situação então eu sei que eu tenho agora amanhã agora agora não tô fazendo nada agora o que eu vou fazer eu vou pegar esse livro aqui faz de conta que é português e vou estudar uma hora vou estudar uma hora dessa disciplina aqui sendo que eu vou fazer a revisão no final cheguei até aqui na cheguei até a página 50 fiz as minhas anotações aqui e tal faço a revisão tá bom uma hora beleza uma hora passou pego outro meu outro livro outra disciplina português economia história do Brasil política internacional geografia direito geografia português economia vou estudando uma hora de cada um independente do horário não importa o horário então se eu tenho três horas agora na sexta-feira de carnaval eu vou ler uma hora de português depois uma hora de economia depois uma hora de história do Brasil amanhã amanhã eu começo lendo uma hora de política internacional uma hora de direito uma hora de geografia depois uma hora de português no domingo eu começo com uma hora de economia uma hora de história do Brasil uma hora de política internacional chega na segunda-feira eu vou ter só duas horas então uma hora de direito uma hora de geografia é uma forma de você você tem que organizar de algum jeito tem que organizar de algum jeito então esse aqui você organiza por volume de estudo você pôs aqui uma hora você poderia ter colocado aqui ao invés de uma hora um capítulo poderia ser um capítulo eu vou ler um capítulo de cada disciplina ou então eu vou ler cem páginas de cada disciplina cem páginas ah professor mas eu consigo ler cem páginas em uma hora? não, aí não interessa se é uma hora ou não eu vou ler cem páginas assim pode ser que cem páginas de economia pra mim seja muita coisa cem páginas de história do Brasil seja algo rápido então eu vou ler cem páginas então não importa o tempo tá cem páginas é muita coisa vai, vamos pôr aqui o que eu tô pôndo cem páginas é só pra arredondar tá não acham que não acham que ler cem páginas um dia é fácil não é fácil não tá ler cem páginas de gibi dá tá de gibi né de gibi da Mônica é possível mas de repente dependendo da disciplina puxa vida se você não sabe nada de economia você vai gastar duas, três horas pra ler as duas, três primeiras páginas claro então vamos por aí vamos inventar um número aqui trinta páginas então eu quero ler trinta páginas de cada disciplina por dia então tá bom perdão, perdão apaga o que eu falei eu quero ler trinta páginas de cada disciplina então eu vou ler trinta páginas de economia e depois trinta páginas de história depois trinta páginas de política internacional e aí não interessa o tempo não interessa se eu vou gastar se eu vou gastar duas ou três horas pra ler trinta páginas de economia e se eu vou gastar apenas uma hora pra ler trinta páginas de história do Brasil não interessa tá interessa que eu me organizei assim e eu vou levar mais ou menos assim tá claro vejam eu estou explicando aqui pra vocês várias formas diferentes de você organizar o seu estudo eu tenho uma preferência mas essa preferência é pessoal ok agora eu não quero aqui viciá-los com a minha preferência porque eu quero é que você encontre pra você um modelo que seja ideal pra sua condição eu não quero que você fale assim ah o professor Rubens falou pra eu estudar assim porque esse é o melhor jeito de estudar não não o meu curso é um curso de metodologia de estudo ok e dentro desse método o que que é um método é um método método em grego método em grego significa caminho então eu vou te dar um mapa qual que é o mapa a respeito disso aqui você pode e por aqui você pode usar ciclo de estudos tá então você pode e deve eu acho que deve usar ciclo de estudos eu acho que é melhor usar o ciclo do que só o horário ok agora qual é o ciclo que você vai usar puxa cara aí aí você aí depende do seu do seu estilo né você quer fazer o caminho de São Tiago de Compostela beleza tem alguns caminhos diferentes tem percursos mais curtos mais longos tá agora o tênis que você vai usar é você que vai escolher né o que você não pode fazer é fazer a burrada de querer fazer o caminho de São Tiago de Compostela de salto alto você não pode fazer a maratona de 42km de salto alto descalço né com tênis com número errado com tênis apertado não não então é isso que eu tô falando olha você não pode fazer de qualquer jeito você tem que usar a ferramenta certa agora que tênis que você vai usar pô aí você tem que escolher um tênis que se adapte ao seu pé né eu uso um tênis aqui que até eu descobri que era esse tênis né enquanto eu não descobri eu corri a meia hora e tava tudo doído depois que eu descobri qual que era o meu tipo de pisada acertei o tênis esse tênis eu compro pela internet porque é só aquele modelo só aquele número beleza acertei o o jeito de percorrer o meu método percorrer o meu caminho tá mas pra eu escolher o meu tênis eu precisei ir num reumatologista num ortopedista tá quando eu comecei a correr eu fui numa clínica clínica do corpo clínica do movimento não sei os caras me orientaram ó é assim assim assado sua pisada é assim você tem que usar esse tipo de tênis beleza aí pronto aí eu consegui fazer o que eu queria fazer tá aqui a mesma coisa é a mesma coisa tá bom então esse ciclo aí ó vantagens muita flexibilidade é bom pra quem tem o dia pra quem tem o dia muito ocupado e com pouca previsibilidade atenção pra todo o livro você tem que ter atenção pra todo o tempo livre que você tiver tá as desvantagens muita indeterminação né aqui se por um lado a flexibilidade é uma vantagem o excesso de indeterminação também é uma desvantagem então pode ser que você nunca saiba quando vai poder estudar é por isso é por isso que isso aqui é importante ó você ter atenção você ter atenção pra todo o tempo livre que você tem tá exige muita determinação e percepção pra entender quando deve começar a estudar ah, meu tempo tá livre agora mas eu vou ver um capítulo de, sei lá de House de Grey's Anatomy né de House of Cards não velho você tem meia hora pra estudar agora pega o seu livrinho aqui né e lê a meia hora da sua você falou que ia estudar uma hora então lê meia hora é o que você tem aproveita a meia hora agora você falou que ia ler 30 páginas e tem meia hora livre lê o que der lê o que der pra ler das 30 páginas depois você continua até alcançar as 30 páginas no próximo período disponível que você tiver tá bom se não vira o samba do crioulo doido se não vira o samba do crioulo doido e aí não adianta ter ter horário ter tempo livre não você tem que saber organizar tá a programação aqui é um pouco rarefeita um pouco precária mas você tem que saber que você vai ter que seguir essa sua unidade de tempo essa sua unidade de páginas essa sua unidade de capítulos ou essa sua unidade de livros pra alcançar aí o seu objetivo porque senão você não consegue estabelecer metas nem metas de curtíssimo prazo quanto mais metas de médio e de longo prazo então essa história dos ciclos organizados por uma hora ou por 30 páginas ou por um capítulo ou por um livro cada uma dessas unidades não é outra coisa senão uma meta de curtíssimo prazo que ao cumprir faz com que você se aproxime um pouco mais da sua meta de longo prazo que é o que? que é o que? vizinho lindo maravilhoso no diário oficial da união e depois tomando posse todo elegante bonito perninho vestido assinando lá o seu termo de posse e como eu já disse aqui o momento de maior alegria não é nem na hora da posse o momento de maior alegria é quando você vê o seu nome no diário oficial da união aí você pode estar você pode estar acordando você pode estar com a cara remelenta a cara amassada é nessa hora que você tem aquele sentimento de transbordamento de alegria de euforia é na hora que você vê o seu nome publicado o momento da posse é um momento mais solene é claro é um momento de consecução de realização onde você efetivamente bate o martelo tá bom? mas de fato a hora da alegria da explosão é quando você vê o seu nome publicado pois bem é muito simples e fácil de entender e de aplicar mas há muita perda de tempo com várias mudanças de áreas de disciplinas se você fizer desse jeito só com uma hora por exemplo você encerra um ciclo rapidamente e passa por todas as disciplinas num prazo curto se a gente usar essa unidade de tempo de uma hora e demora mais para você ter uma visão panorâmica da disciplina toda tá vendo? isso da visão panorâmica tava na prateleira aqui na lista das vantagens no outro ciclo com livros então não tem jeito cada arranjo que você fizer você vai ter vantagem de um lado e desvantagem do outro lado a curva de esquecimento menos acentuada menos acentuada porque você vai percorrer cada uma delas mais rapidamente agora você não diferencia as disciplinas mais importantes das menos importantes se você tá falando assim eu vou ler uma hora uma hora de cada disciplina então 30 páginas de cada disciplina independente da dificuldade delas você está tratando todas as disciplinas com o mesmo peso e com a mesma importância tá então é por isso que se eu não me engano acho que já no próximo no próximo modelo a gente vai diferenciar o tempo tá permite revisões mais próximas da mesma disciplina você leva todas as disciplinas mais ou menos no mesmo ritmo olha só que legal que eu fiz aqui isso pode ser uma vantagem e pode ser uma desvantagem você aproxima as revisões das diferentes disciplinas depois pode acontecer de uma disciplina ser estudada por várias vezes num horário ruim então isso é uma desvantagem eu falei ontem foi ontem não sei um desses dias eu falei da questão do horário eu falei brevemente da questão do horário que você tem que equilibrar o horário ruim com a disciplina mais fácil no horário ruim aquele horário que é ruim pra você estudar você estuda as disciplinas que são mais fáceis pra você ou que você gosta mais no horário bom que você está mais esperto mais acordado mais animado aí você estuda uma disciplina mais difícil pra você ou que você gosta menos então você faz esse equilíbrio também com um ciclo como você nunca sabe qual é o horário que você vai estudar uma determinada disciplina pode acontecer mais provável que as disciplinas cada hora caiam num horário diferente mas sabe como é pode acontecer também de você ter uma mesma disciplina que você tem uma certa dificuldade às vezes caindo sempre no horário da tarde por exemplo que é o horário que eu tenho muito sono de tarde pra mim não dá pra estudar de tarde eu tenho que correr eu tenho que ir pra rua fazer algum trabalho ou então ter alguma atividade que não seja intelectual de tarde pra mim eu fico meio lerdo meio leso então eu estudo legal de manhã estudo legal de noite mas de tarde depois do almoço eu fico meio retardado sabe então tem gente que acorda cedo mas não consegue se concentrar cedo tem gente que o pico da atenção é às 10 da manhã beleza então comece a estudar às 10 da manhã não tem problema o que importa é que seja o seu horário às 8 às 10 às 2 da tarde às 17 você cumpra independente de qualquer coisa é importante que você cumpra mas é bom que você consiga equilibrar a qualidade do seu horário com a dificuldade da sua disciplina então ciclo de estudos combinados com horário então agora é a primeira vez que a gente vai falar de horário horário então olha aí aqui no meio tem horário e ao redor do horário tem um ciclo girando então você então sem tempo determinado mas com horário de estudos horário de estudos então você tem um horário de estudos tá você tem um horário de estudos em todos em todos os períodos você estuda a mesma matéria mas você não tem um tempo determinado de estudo para aquela matéria você vai estudar até acabar a matéria pode ser que dure 20 horas 30 horas 40 horas para você acabar tudo e desse jeito pode ser que você gaste uma, duas às vezes até três semanas para encerrar uma disciplina dependendo da dificuldade dela então olha só aqui eu pus essas disciplinas aqui que não são as de vocês se há sedistas mas não tem problema faz de conta que bom, português o que vocês tem? português então olha lá português vou começar a estudar português vou ler todo o livro de português todo o livro de matemática todo o livro de constitucional mas aqui eu tenho um horário qual que é o meu horário? que é das 8h30 às 10h das 10h30 ao meio-dia depois das 14h às 16h das 16h às 17h acabou então na segunda-feira eu não estudo de noite eu estudo de noite só na terça e na quinta tá? então para fazer esse ciclo eu gastei uma, duas, três semanas para percorrer toda a matéria de cinco disciplinas então o livro 1 o livro 1 aqui gastei a segunda, terça e a quarta livro 2 eu gastei um pedaço da quinta um pedaço da sexta um pedaço do sábado e a segunda-feira inteira um, dois, três, quatro dias praticamente depois constitucional livro 3 constitucional eu gastei três dias aí contabilidade eu gastei só dois dias aí depois veio estatística eu gastei a semana inteira de estatística e aí eu volto de novo para onde? volto para o primeiro livro que é português de repente pode ser que a primeira a primeira leitura tenha sido um pouco mais demorada pode ser que no segundo giro o segundo ciclo na segunda rodada o que acontece? pode ser que o português cadê meu mouse? o português eu consiga ler o livro de português só que em dois dias e o matemática eu consiga também começo na quarta vou acabar na sexta isso aqui já é o segundo giro e depois constitucional eu começo no sábado percebe? então aqui você não tem um horário fixo para cada disciplina ou seja o português não mora nesse quadradinho aqui o português não mora nesse quadradinho aqui o que mora nesse quadradinho é a disciplina da hora a disciplina do momento a disciplina que está na sequência do ciclo simples assim um ciclo de disciplinas com tempo determinado e variado tempo determinado e variado vamos ver como que a gente desenhou isso aqui tempo determinado então veja lá atrás nós falamos de um ciclo com tempo determinado tempo determinado uma hora então tempo determinado e fixo uma hora para todas as disciplinas ok? mas eu percebi que eu tenho muita dificuldade em português e tenho mais facilidade em estatística ou eu percebi que o edital de português é muito longo e o de estatística é muito curto então o que eu faço? eu vou dedicar 10 horas de português 10 horas para português 5 horas para estatística 5 para administrativo 4 horas para contabilidade 6 horas para constitucional e 10 horas para matemática tá? então o que eu faço? eu vou estudar 10 horas de português não significa que eu vou sentar na cadeira e vou ficar 10 horas direto não, eu vou estudar períodos de uma hora uma hora, uma hora e meia então no horário que você tiver tá? se você tiver um horário você vai estudar dentro do seu horário isso aqui é com horário ou sem horário? deixa eu ver peraí tempo determinado e variado aqui ele não está falando do horário tá? mas se eu tiver um horário vamos supor que no horário é todas as segundas-feiras de manhã então eu vou gastar duas segundas-feiras e meia por exemplo para estudar perdão duas manhãs e meia para estudar 10 horas 4 horas, 4 horas e 2 horas na quarta-feira depois eu vou estudar 5 horas de estatística 5 horas de estatística 2 horas na quarta-feira depois mais 2 horas na quinta-feira e depois mais 1 hora na quinta-feira acabou, deu 5 horas sobrou 1 hora na quinta-feira? 1 hora de administrativo na sexta-feira eu vou estudar 4 horas de administrativo e assim eu vou estudando eu vou estudando eu vou estudando de uma forma que eu considero o peso das disciplinas e o peso é dado pela importância da disciplina pela dificuldade da disciplina pela dificuldade que eu sinto naquela disciplina tá bom? então pelo peso da disciplina pela dificuldade e pelo volume pelo volume então você vai ter que medir essas 3 coisas aí se português é a disciplina mais difícil pra mim a mais a mais importante do curso e com o volume mais extenso então eu vou estudar cada ciclo 10, 12 horas de português e eu sou formado em história vai tem mais facilidade com história então eu posso me dedicar só 3 horas só 3 horas pra história do Brasil, por exemplo apesar que isso é uma coisa que você tem que ter muito cuidado porque as vezes você fez história acha que você está dominando o assunto e você tem que saber qual que é o viés da banca porque você fez história que você está com a sua situação resolvida então as vezes você está muito confiante com a sua história e você tem que entender a banca tem que entender qual que é o viés que o CACD exige de você que já é historiador vantagens muito simples e fácil de entender e de aplicar beleza não há muita perda de tempo com várias mudanças diárias de disciplinas então se você está estudando 10 horas de português então durante essas 10 horas de estudo você não vai mudar de material você vai depois pra próxima que é de 5 horas pra próxima que é de 5 pra próxima que é de 10 então não tem muita mudança e isso ajuda a ser um pouco mais célebre um pouco mais rápido permite revisões mais próximas da mesma disciplina pode demorar um pouco para encerrar um ciclo esse ciclo aqui demora quanto tempo? é só somar as horas 20, 26 26, 30, 40 horas então isso aqui é um ciclo de 40 horas se você tem 8 horas de estudo por dia você vai acabar você vai percorrer esse ciclo uma vez por semana eu acho que 8 horas por dia acho que é muito tempo pra você estudar se você dividir as 40 horas na semana nos 7 dias aí eu acho que fica um pouco mais equilibrado mas 8 horas por dia é muita coisa é capaz que no dia seguinte você esteja você esteja cansado e não dê conta é a mesma coisa que correr 8 horas por dia ninguém consegue correr 8 horas por dia só atletas de elite e ainda eles vão ter que ter períodos de descanso muito bem assegurados vantagens também muito simples e fácil de entender e aplicar não há muita perda isso aqui eu já li isso aqui eu já li diferenciando o tempo dedicado a cada disciplina você consegue equilibrar o tempo de estudo diferenciando o tempo dedicado a cada disciplina você diminui várias das desvantagens do modelo anterior aqui você aproxima as revisões das diferentes disciplinas desvantagens você tem que conhecer bem a importância da disciplina para ponderar quanto tempo vai gastar com ela então é isso qual é o peso qual é a importância pra essa banca qual é a sua dificuldade qual é o volume de matéria depois exige um cronograma de leitura bem feito e que seja muito bem concluído isso aí é isso é quase uma redundância porque isso você vai ter que fazer em qualquer situação pode ser menos enjoativo que o modelo anterior e com períodos menos longos você consegue descansar de uma disciplina estudando outra você pode pôr uma disciplina de 10 depois uma de 5 outra de 10 uma de 5 uma de 10 uma de 5 também não tem que pôr 10 e 5 aqui vai de você vai da sua cabeça quantas horas você vai você vai se dedicar a uma disciplina sempre considerando que você vai dividir essas 10 horas em períodos de 60 minutos de 90 minutos no máximo de 120 minutos e em cada um desses períodos você sempre vai fazer as revisões das pontas tá então isso aqui é só pra ilustrar tá bom eu fiz aqui um horário absurdo ó absurdo hein jamais estude 10 horas por dia eu só pus 10 horas aqui pra você pra ficar mais fácil de desenhar mais fácil de você entender tá lá eu pus 10 horas de português 8 de matemática 6 de constitucional 6 de contabilidade 6 de estatística e 4 de biologia e 4 de biologia pois bem então na segunda-feira aqui ó período de 2 horas mais 2 mais 2 mais 2 mais 2 o que eu fiz eu estudei portanto aqui 10 horas aí na terça-feira 8 horas 2 horas de matemática mais 2 de matemática mais 2 e mais 2 pois bem aí acabei aqui às 18h30 agora eu vou começar constitucional né agora são 6 horas de constitucional aqui ó 6 horas de constitucional 2 horas mais 2 4 mais 2 6 tá depois 6 horas de contabilidade 2 horas 2 horas aqui de contabilidade mais 2 4 mais 2 6 depois 4 de estatística 2 mais 2 4 de biologia 2 mais 2 depois eu volto de novo em português tá vendo português não tá atrelado com a segunda-feira não interessa se você estudou português na segunda na terça não, não interessa não interessa que você cumpriu o seu ciclo de estudos agora você vai começar português 2 horas na quinta-feira 2 horas na sexta mais 2 na sexta mais 2 mais 2 então você acabou aqui na sexta-feira à noite nessa semana você conseguiu fazer 2 ciclos de português inteirinhos você estudou aqui 20 horas de português nessa semana depois começa um outro ciclo de 8 horas de matemática beleza tá depois constitucional 2 horas mais 2 horas 4 horas tá e aí domingo descansou domingo você começa segunda-feira tá vendo essa casinha aqui essa casinha não é do português essa casinha é uma casinha pra você estudar 2 horas estudar o que nessa casinha estudar a disciplina da hora disciplina da sequência pois bem qual que é a disciplina da sequência agora é constitucional faltaram 2 horas na semana passada é isso que você vai estudar agora as 2 horas que faltaram na semana passada e agora 6 de contabilidade mais 2 aqui de estatística 2 de estatística e mais 2 de biologia 4 de biologia muito bem 16h30 da terça-feira você teve um compromisso teve médico então você não comprometeu nenhuma disciplina você não deixou de estudar uma disciplina específica porque aqui era o horário específico dela não você ficou com esse momento comprometido o que você vai fazer assim que você puder chegar em casa pra começar o seu horário novo de estudo você vai estudar das 8h às 22h o português beleza 2 horas de português conseguiu estudar de manhã na quarta-feira aqui de novo bagunçaram com a sua tarde com a sua tarde aconteceu alguma coisa deu um problema seu cachorrinho tá doente você tem que levar ele no veterinário passou a tarde inteira no veterinário não tem problema você já estudou 6 horas de português faltam 4 ainda vai estudar mais 2 depois mais 2 tá vendo então você não vai ficando com a sua disciplina comprometida se por um acaso essas duas casinhas aqui se nelas morassem alguém de forma fixa não não deu pra estudar beleza pulou e continua completando olha só isso aqui tudo é proposital tá vendo aqui ó você conseguiu completar português num dia só aqui você completou em 2 dias aqui você completou em 3 tá completou em 3 por quê? porque o que importa é você chegar a cumprir essa meta que é essa micrometa essa meta minúscula de estudar 10 horas de português nesse próximo ciclo tá bom? vamos pular aqui pra última semana aqui ó 2 horas de português mais 2 mais 2 aqui ó fiquei com a terça-feira inteira comprometida não tem problema você já estudou 6 vai estudar mais 2 depois mais 2 na quarta acabou é simples é simples ciclo de disciplinas com tempo determinado e fixo e agora? o que que é isso? olha lá 2 horas 2 horas é parecido com a querida 1 hora só que a querida 1 hora eu não tinha eu não tinha horário tá? agora eu tenho horário eu não desenhei isso aqui eu não desenhei aqui tá? achei que tivesse desenhado mas lá eu pus 1 hora né? aqui são 2 horas por quê? porque eu vou usar essas 2 horas dentro de um horário tá? então vamos fazer assim são sempre 2 horas né? e os meus horários são horários de 2 horas também 2 horas então das 8 às 10 tá? das 10 e meia ao meio dia e meia tá? até meio dia e meia depois das 2 às 16 das 17 às 19 então pronto é então pode ser que dependendo pode ser se eu tiver 2 ou 3 períodos de tudo por dia a cada 2 dias mais ou menos eu consigo cumprir esse ciclo aqui e percorro todas as disciplinas eu tenho um horário fixo tenho um horário fixo eu vou estudar por exemplo só de manhã só de manhã das das 7 às 9 e e das 10 às 12 pronto das 7 às 9 e das 10 às 12 tá? então olha só então aqui ó segunda-feira por aqui ó sempre 2 horas na segunda-feira estatística e administrativo terça-feira contabilidade e constitucional quarta-feira matemática e português quinta-feira estatística e administrativo sexta-feira contabilidade e constitucional segunda matemática e português terça estatística e administrativo percebe? então você vai estudando girando esse ciclo independentemente dos dias você vai estudar no horário que está determinado mas independentemente dos dias simples assim tá bom pessoal? então é isso hoje eu vou parar por aqui tá? sexta-feira de carnaval vai ter gente que vai querer pular carnaval ainda tá bom? mas de qualquer forma e pra quem se inscreveu e não pôde comparecer vocês vão receber o link do replay tá? e lá no replay eu deixei habilitado o chat então tudo que você puser você pode perguntar se você está vendo essa aula no replay tá? se você está vendo essa aula no replay você tem o chat habilitado o chat estará habilitado tá? então eu não estarei online é óbvio é replay a aula está gravada mas a mensagem que você mandar no chat vai chegar pra mim por e-mail tá? então coloca lá professor eu estou assistindo aqui o replay só pra eu saber quem assistiu o replay tá? apesar que eu consigo ver também aqui pelo pelo sistema tá? mas eu vou saber pelo e-mail quem assistiu tá? e é isso por hoje é só bom carnaval pessoal bom carnaval tá? até a próxima um grande abraço bye bye um grande abraço Obrigado.